Olha, vir aqui na 10ª Rondônia Rural Show e não conhecer os girassóis é a mesma coisa do que não vir. É um dos pontos mais visitados desta 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. Para falar um pouco sobre a beleza do girassol, estou aqui com a Súliva Rodrigues, ela que está visitando pela primeira vez a festa, a primeira vez que vem aqui. Está gostando? Por que você veio aqui visitar os girassóis? Estou gostando bastante, tem bastante novidade, coisas que eu ainda não conhecia. E o girassol, para mim, acho que é o ponto mais importante da feira. É claro que tem muitas outras coisas lindas por aí, mas o ponto do girassol é realmente lugar onde as pessoas mais se atraem. É uma beleza, não tem nem muito o que dizer sobre eles. Acho que é onde as pessoas mais se conectam, tiram fotos, casais, namorados, os visitantes em geral. Você veio com a sua esposa? Sim, eu vim com o meu esposo, nós viemos de Nova Mamoré, que até longe a gente ficou mais de 10 horas, porque a gente pegou trânsito, enfim, mas valeu muito a pena e com certeza eu quero vir outras vezes. Certo, agora com certeza as fotos que você tirou com o seu esposo vão para o Instagram, né? Ah, vão Instagram, TikTok, enfim, redes sociais em geral. Impressionante a procura, né? Você percebe que muita gente vem procurando. Bem, é porque, assim, você não precisa de muita pose, você não precisa de muita coisa para a sua foto sair bonita aqui, porque nem todo mundo que tem, né, fotogênico assim. Então, se você faz uma pose, a foto já sai linda, porque é uma beleza contagiante. Primeira vez na Rondônia Rolchona. Primeira de muita, se Deus quiser.